Anda Cacicó O tempo passa, falta que você me faz Tá doendo, doendo demais O meu desejo sempre foi te encontrar E poder te falar O tempo passa, falta que você me faz Tá doendo, doendo demais O meu desejo sempre foi te encontrar E poder te falar Eu amo você, minha garota, minha linda bebê 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 Senta aqui, vamos conversar Preciso te falar, preciso tanto de você Minha linda bebê O tempo passa, falta que você me faz Tá doendo, doendo demais Meu desejo sempre foi te encontrar E poder te falar O tempo passa, falta que você me faz Tá doendo, doendo demais Meu desejo sempre foi te encontrar E poder te falar Eu amo você, minha garota, minha linda bebê 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 Música